Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre comprinhas no ebay. Nos vídeos, num vídeo anterior, acho que dois vídeos anteriores, eu falei sobre perfumes que eu comprei no ebay e algumas pessoas dissem que não sabia comprar no ebay, pedindo algumas dicas, então vou falar aqui a minha experiência para vocês com o ebay. O ebay é um site americano, mas não tem só vendedores americanos, tem vendedores do mundo inteiro. O ebay, ele vende produtos e também tem leilões que as pessoas dão aos lances, né? Eu de vez em quando dou lances, mas nunca arremato nada, porque geralmente o pico, assim, dos lances é duas horas antes e eu sempre perco ou fica caro e não compensa e eu paro de dar lance. Mas eu nunca arrematei nada lá nos leilões. Então, tem lá os leilões e tem produtos à venda. E o que eu considero importante? É sempre olhar a reputação do vendedor, tá? O ebay é um site super seguro, você pode até pedir o seu dinheiro de volta se o produto não chega. É um site extremamente seguro, principalmente quando você paga com o Paypal, que o Paypal, ele garante a segurança, né, do seu cartão de crédito, tudo, super seguro. Se tratando de Brasil, quando seu produto chega aqui no Brasil, é, assim, complicado saber quanto tempo vai levar pra chegar até a sua casa. Uma coisa, assim, complicada de saber, porque correio, né, aquele sistema do correio demorado. A receita também, às vezes, demora demais pra liberar. Teve coisas minhas que chegaram em duas semanas e teve coisas, tem coisas que faz três meses e não chegou ainda. Tá lá parado, já foi liberado tudo, mas não chegou. Então, como, e outra coisa, gente, taxas. Quando seu produto chega no Brasil, a receita pode, sim, te taxar em 60% do valor do produto, tá? A receita, infelizmente, tem os direitos de te taxar em 60%. Se a taxa for maior que 60%, você pode pedir a revisão, né, pode mandar o produto de volta, lá no correio você fala que não concorda, preenche o formulário e tal. Mas, é, você pode, sim, ser taxado. Teve vezes que eu tava sendo taxada até em livro, tá? Tava chegando até livro taxado. Porque tem uma regrinha que até 50 dólares não taxa, em livros, remédios, essas coisas. Mas, eles, não tava tendo regra, tava taxando tudo, não tava passando nada. E agora começou a passar tudo de novo, tá? Mas, sempre que eu compro, também façam isso, coloque aí 60% em cima e vê se compensa. Se eu for taxado, vai compensar? Geralmente, mesmo sendo taxado, ainda compensa. Então, por isso, eu compro. Certo? É, mas, ultimamente, sim, umas 10 compras que chegaram, tudo de taxa. Vou mostrar aqui pra vocês a última compra que chegou, não é perfume. Eu comprei essa vitamina, tá? Centro. E aqui é caríssima. 285 tabletes, eu paguei 120 reais. 120 reais, eu acho que eu não compro nem 60 comprimidos aqui. Essa vitamina é muito cara mesmo. Então, assim, a diferença é gritante entre vitaminas, suplementos, proteínas, roupas. Roupas eu nunca comprei. Mas, é uma diferença, assim, gritante, né? Eu compro muito berloque de Pandora, pulseirinha, perfumes, essas coisas. Compensa bastante. E como, então, comprar pelo e-bay? Super simples, comprar pelo e-bay. Gastar é sempre super simples, né? Ganhar é difícil, mas gastar é sempre simples. É, mas, é... Como comprar? Primeiramente, você precisa ter uma conta no Paypal. Vou fazer um vídeo rapidinho no computador mostrando. Você vai ter uma conta no Paypal, porque o Paypal vai garantir a segurança da sua transação. Pelo Paypal que você vai pagar o vendedor do e-bay. Então, lá no Paypal tá tudo em português. Você... Vou deixar o link aqui abaixo do Paypal e do e-bay. Você precisa ter uma conta no Paypal e uma no e-bay. Então, você vai fazer a sua conta no Paypal, vai colocar lá seus dados e tals. E depois, fazer uma conta no e-bay. Vou explicar certinho. Depois, você entra lá no e-bay, vê as qualificações do vendedor que tá do lado. Vou mostrar aí, quer comprar o produto, viu que o frete é grátis, tá compensando. Então, clica em comprar e vai pedir pra você logar na sua conta do Paypal. Você entra na sua conta do Paypal, passa tranquilamente os dados do cartão, porque o Paypal é super seguro, tá? Pra fazer pagamentos. Não cobra nada, o Paypal é grátis. E paga e espera, né? Cruza os dedinhos pra não ser taxado. Então, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, como eu compro. Espero que fique bom, porque eu não sou muito boa com câmera. Como eu compro aqui no computador, tá? Pra vocês verem como é algo super simples. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho. Tô aqui no computador, né? Vou vir aqui na internet. E vou digitar Paypal. Ou você apenas clica aí no link que eu deixei abaixo do vídeo. Tá vendo? Paypal. Vou abrir aqui. Aqui. É... Você vai clicar em criar uma conta. Criar uma conta de compras. Porque é uma conta gratuita, né? Para comprar online. É isso que a gente quer. Eu já tenho uma conta criada. Não preciso. Mas é super simples, tá vendo? Tá tudo em português. Seu país, seu e-mail, sua senha, né? E tals. Tranquilíssimo. Depois, de criar da conta no e-mail, você vai criar... De criar da conta no Paypal, desculpa. Você vai criar a conta no... E-mail. 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 Eu já tô até logada aqui, né? Porque eu não saio do e-mail. Mas eu vou sair aqui pra mostrar pra vocês. Aqui na página principal do e-mail. Você vai clicar aqui em... Registrar-se. E também, super tranquilo. E-mail. E-mail novamente. Password, senha. Primeiro nome. First name. Last name. Último nome. E seu telefone. Tranquilo. Super de boa. Depois vai pedir pra você cadastrar o seu endereço. Tranquilíssimo. Se tiver alguma dúvida, alguma palavra em inglês, é só pular no tradutor. Mega tranquilo. Então, eu vou logar aqui no e-mail. Você tem que tá logado, porque quando você tá logado, ele já calcula o frete pra você. Já faz tudo. Né? Então, só um minutinho. Logando. Estou aqui. Carol. Vou pesquisar o que eu quero comprar. Suponha que eu quero um Atari. Ah, tá vendo aqui os Atari. Ah, eu quero... Ó, tá vendo? Aqui a gente vê o vendedor, tá vendo? É vendedor bom, ó. E o país também de origem. Vem dos Estados Unidos. Já comprei esse, mas suponha que eu quero comprar novamente. Você clica sobre ele, vai te dar todas as opções. Tá vendo, ó. Ó, shipping, que é o frete. Free. Na faixa. De graça. Você vai selecionar aqui a quantidade. Já eu quero um ou dois. Eu quero um. Dólar 10,55. Lembrando, gente, que aqui é aproximadamente 32,90. Por que aproximadamente? Porque o dólar é o do dia que fecha a sua fatura do cartão. Se a minha fatura fecha dia 9, mas eu comprei dia 20, vai fechar com o dólar do dia 9. Que pode estar mais barato ou mais caro. Ok? Sempre lembrar disso. E você vai... Não, compra agora. Clica aí. Comprar. Quando você clica em comprar, ele te pede pra fazer o login na Paypal. Aí vai aparecer seu endereço, tudo. Se é isso mesmo, se é um perfume, um, frete grátis, bababá, tá tudo certo. Continuar. Continuar. Ah, ele pediu pra logar assim no Paypal. Então, vou logar aqui rapidinho. Ó, dólar 10,55. Confirmar e pagar. No caso, não vou pagar agora, porque eu já comprei. Mas só confirmar e pagar e aguardar o seu pedido chegar. Super simples. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários. O link do Paypal e do Ebay tá aqui abaixo do vídeo. Boas compras e tomara que não sejam taxados. Boas compras e tomara que não sejam taxados.